Vamos a mais um vídeo do nosso canal aí Chegou gente, essa encomenda aqui Veio do Espírito Santo pra gente A gente vai pintar essas tampas de motor Isso aqui é uma CG, ano 95 Então, acontece o seguinte Essa dificuldade dessa moto é a gente encontrar A cor padrão original do motor, tá gente? Muitas vezes chega aqui e a gente acha que é fosco Acha que é um cinza mais escuro E um cliente meu comprou a moto Essa moto aqui, tá vendo galera? Essa moto aqui ele comprou, ela tem pouco tempo E trocou as três tampas do motor Trocou as três tampas do motor As duas laterais e a de cima Tá vendo lá? São três tampas zero, tá gente? Essas duas aqui ele comprou em São Paulo Essas duas aqui laterais E a de cima ele comprou em Belo Horizonte Vocês podem notar que tá a mesma cor Então o que a gente fez? A gente fez a tinta padrão original de fábrica Pra gente pintar naquelas outras tampas Que chegou do Espírito Santo Aí gente, isso aqui que é a tinta padrão aí Deixa eu melhorar o foco aqui Aí, 100% igual Outro detalhe gente, que muitas vezes a gente fica na dúvida É referente ao brilho da peça, tá vendo? Ela não é fosca Essa pintura aqui é uma pintura original O cliente tem até a caixinha lá da Honda Essa tampa vem diretamente da Honda pra ele No caso de Belo Horizonte E uma de São Paulo Tampa zero, tá galera? Então a gente vai fazer essa cor aqui A gente vai ter também essa tinta aqui Se vocês quiserem adquirir Essa tinta a gente vai vender também Porque é muito difícil de achar o tom Igualzinho que tá aí, ó Igual de fábrica Então galera, são dois kits que estavam na oficina Esse aqui é de Governador Valadares mesmo Tá vendo que tá comido aí a letra O aí da tampa? Esse aí eu vou refazer a letra O aí E vou mostrar pra vocês como consertar isso aí, ó Tá vendo que foi desgastado? A pedaleira provavelmente tava amassada E desgastou a tampa Então gente, eu vou pegar o molde Fazer um molde através de outra tampa Que esteja perfeita Então primeiro eu vou passar essa cera aí Uma cera inglesa Aonde que eu vou tirar o molde Eu passo bem encharcado E depois eu venho com outro estopinho Tirando o excesso de cera Igual vocês vão ver aí agora Agora eu tiro o excesso da cera Para depois fazer O molde Então eu vou fazer o molde Utilizando a massa de poliéster, tá galera? Se a massa é nova, eu tô abrindo ela Eu tô andando mexendo nela aí Porque toda massa quando é nova Tem que fazer Tem que mexer com ela Senão ela fica cheia de resina na parte superior Agora eu vou lixar a outra tampa Onde eu vou fazer o enchimento aí Antes do pessoal começar aí Já criticar e falar que essa massa vai soltar Porque aí é quente Primeiro, essa tampa aí É do lado onde fica a tampa do pião Não vai nem óleo nessa parte Não esquenta tanto E segundo, gente A massa poliéster Ela aguenta a temperatura até razoável, tá? Ela não vai aguentar aí Nunca descarga Mas a tampa do motor Não esquenta o suficiente Pra estragar uma massa poliéster não E sobre desse placar, gente A massa poliéster pode ser aplicada Tranquilamente Em cima do Em cima Estando limpo E a peça Estando na temperatura um pouco Mais quente que o ambiente Tranquilo Dá pra fazer Então, gente Aquele primeiro molde que eu fiz Não deu certo Então eu tô fazendo outro molde aí Então eu fiz um molde Agora eu vou passar a cera nele Pra poder Ele não A massa não colar nele aí Tá vendo o molde aí? Então eu passo a cera no molde agora E na peça não passa a cera Eu vou passar a massa ali E eu vou colocar essa forma por cima A peça está muito limpa Só a forma que está encerada Então agora eu vou aplicar A forma sobre essa massa aí Para poder fazer a letra O Que não tem Ela encaixa, né? Em cima das letras ali Então quando eu tirar aí Vai estar feita a letra O Igual vocês vão ver aí Aí tá vendo? Fez a letra O Até assim Pegou um pouquinho dentro do N ali Mas eu vou tirar esse excesso aí Agora eu vou lixar aí a massa E eu vou fazer a limpeza E ir por dentro das letras Onde eu não desejo que fique massa Como vocês vão ver aí Então galera Esse procedimento aí é tranquilo É seguro Se você seguir todos os passos corretos É bem seguro fazer isso aí Não descasca não Vai ficar tranquilo A questão é a limpeza E ser bem lixado E a peça não está fria Então eu vou limpar aí dentro da letra H Dentro da letra N E vou dar um recate aí Para continuar o procedimento aí Da preparação Vou mostrar para vocês toda a preparação Vou deixar aí no link do vídeo também O link do Mercado Livre Que vai ter lá Essa tinta aí Para vender Então galera Se inscreva no canal E deixa o like Aí gente Essa tampa aí do lado esquerdo Eu comprei ela nova Deixei na oficina lá Só para mostrar para os clientes Tá Isso aí eu deixei lá Só para os clientes verem A cor certa mesmo Comprei a novinha na Honda No final do vídeo Eu ponho aí Eu tiro a né Da caixa Zero Zero Tava numa agência Era a última que tinha Na concessionária Em Belo Horizonte Com a ajuda de um cliente meu lá Aquele dessa moda No início do vídeo aí Ele conseguiu encontrar Essa tampa lá Em Belo Horizonte A última de estoque Então vou deixar na oficina Ela só de referência de cor Agora a preparação Preparação do WASH Prime Vou preparar o WASH Prime Utilizando aí A parte de centímetros Tá Vou colocar até um centímetro Aí de WASH Prime E depois vou colocar Até um centímetro e meio De catalisador Que vai dar a proporção De duas partes por uma Então na régua Vai ter um centímetro De WASH Prime E depois eu chego Até um centímetro e meio Com o catalisador Do WASH Prime Isso aí É importante fazer Essa aplicação de WASH Prime Na tampa do motor Tá gente Por ser um material Por ser alumínio A facilidade De desplacamento É muito alta Então é melhor fazer isso aí Pra dar uma resistência maior E outra coisa Que é importante É nunca fazer Material em excesso Em tampa de motor Porque o material em excesso Quando for apertar Os parafusos Ele vai estourar A tinta todinha Então gente Eu lixei as peças todas Igual vocês estavam vendo E agora eu vou lavar Todas elas com desengraxante Tirar qualquer tipo De oleosidade dela Eu vou lavar todas E já foram lixadas Todas as cantinhas Foram lixadas Com a lixa Quatrocentos Alguns locais E alguns locais De 220 E apliquei algumas massas Em alguns arranhões Aí Pra ficar bem lisinha Com acabamento bem bacana Fiz alguns recates Nela aí Então gente Pra me pintar As tampas dessas aí Eu demoro um bom tempo Porque eu corrijo Todos os arranhões Que tem nela E deixo ela mais lisinha Possível Então assim Tem pessoas que acham Que pintar a tampa de motor É só correr o lixinho E jogar tinta E não é bem assim A forma adequada De ser pintada É dessa forma Que eu estou fazendo aí As pessoas também perguntam Por que eu não mando Jatear com jateareia O jateareia vai eliminar Uma parte pequena Do meu trabalho aí gente Porque de toda forma O jateareia não remove arranhões Ele vai remover A tinta E sujeira Mas a tinta E a sujeira Dessas peças Relativamente São fáceis pra tirar O que demora Muito tempo Pra fazer É a aplicação Da massa Nos arranhões E o lixamento Do prime Que tem que ser Bem detalhado Então O jateareia Na verdade Ele acelera Muito pouco Nem 10% Do trabalho Então eu A maioria das vezes Eu faço O lixamento Convencional mesmo Agora a preparação Do prime Vou usar o prime Full da Anjo Que é 4 partes Por uma E vou aplicar aí Esse prime É muito macio Tá gente Eu recomendo aí Pessoal aí Em regiões Igual a tampa de motor Tem que ser prime Macio Prime assim Muito duro É fogo De lixar Você perde muito tempo Lixando Eu gasto em média 15 minutos A cada tampa dessa Pra lixar o prime De cada uma A média Tem tampa que gasta mais Tem tampa que gasta menos 15 minutos E Vou aplicar aí Duas camadas De prime Esse prime Também vai ajudar A corrigir alguns tipos De defeitos Sempre lembrando Que não pode ter excesso Porque o parafuso Onde pegar ali Apertar Se tiver excesso Vai estourar A tinta toda E na hora Do lixamento Do prime É bom lixar ali Onde pega o parafuso E afinar mais ainda A situação do prime ali O prime não ficar grosso ali Porque se ficar grosso Aperta E ela tipo Mastiga a tinta Então Vocês vão ver aí Eu preparei aí A quantidade Na régua lá No número 1 De prime Então vocês estão vendo Que vai ser Bem pouquinho prime mesmo Vai ser só o suficiente Para Para cobrir a peça E corrigir pequenas Imperfeições Porque as imperfeições Mais sérias Eu corrigi na massa Os arranhões mais profundos Como eu faço No carro Nunca deixo assim Coisas muito grandes Para ser corrigidas No prime Agora que o prime já secou Eu estou aplicando aí Um preto Esse é um preto Cadillac Diluído com tinta De limpeza Essa tinta aí É simplesmente Só para saber Onde foi lixado Onde não foi A gente chama De controle de lixamento Isso aí vai indicar Onde está lixado Onde e aonde Não está lixado Então aplica aí Eu não aplico Bastante a gente Porque Quanto mais tem aí Tem essa tinta preta Mais vai mostrar Os defeitos E eu quero ver Todos os defeitos Mesmo para ficar Mais lisinho Possível Agora vamos lixar Vou mostrar o lixamento De uma tampa aí Está bem acelerado Igual eu falei Demora em média De 15 minutos Para lixar Uma tampa dessa aí Então Eu vou mostrar Todo o lixamento De uma aí As outras Eu não vou mostrar Para que o vídeo Não fique muito Prolongado Trazendo um conteúdo Muito repetitivo Então aí Eu vou lixar Todos os cantinhos Eu estou utilizando A lixa 600 a seco Só que eu utilizo Ela com água A lixa é para água E eu utilizo A lixa a seco Eu utilizo ela com água Porque ela corta Porque ela corta muito mais E rende muito mais Do que uma lixa Uma lixa Lixa d'água mesmo Porque a lixa d'água Ela tem um corte menor Um pouco Não sei porque acontece isso Mas a lixa seca Ela tem muito mais corte Que uma lixa d'água Então eu utilizo a lixa seca Com água E o serviço Rende mais E eu já estou passando Lixa 600 Então não vai ficar Aquela marcalhada De lixa Igual Aço escovado Porque se você passa Uma lixa muito grossa Daquela aparência De aço escovado No prata Que as marcas Grossas de lixo E com a lixa 600 Não vai ficar Essas marcas Grossas Aí Fica bem bacana Aí galera Pessoal aí Que acompanha o canal Eu tenho indicação Do canal De pintura Também muito bom Que é de pintura Mais voltada A pintura de carro Só tem pintura de carro Que é o Meu amigo Tropa da pintura O nome dele é Wilson E ele mostra A bala de ponta Ele faz alguns trabalhos Lá A maioria dos trabalhos Dele É quase perfeito Quase não tem necessidade De polimento Então se vocês curtem Pintura de alto nível Dá uma olhadinha Lá no No canal Tropa da pintura Com meu amigo Wilson E dá um alô lá Vem Fala assim Vem pelo canal Docema Esquita Deixa lá Pra saber Se vocês estão vindo mesmo Tá bom galera Já agradeço Já de Antecipadamente E se inscreva no canal Quem não é inscrito Por favor Inscreva no canal Também nós temos O nosso Instagram Também Que temos bastante Coisa legal No nosso Instagram A gente tá sempre Colocando lá O dia a dia Da oficina E essas tampas Já estão lá Antes de estar aqui Já estão lá Já mostrei as lá Aí gente O Prime todo lixado Todos os cantinhos Lixados E agora Vou fazer a aplicação Da tinta Não vou acelerar A aplicação da tinta Porque o pessoal Não gosta Então já vou Deixar lenta Se vocês Não tivessem Paciência de ver Tem três botãozinhos Aqui no Youtube Tem três botões Na parte superior Da tela E você Coloca a velocidade Mais rápida Se você não tiver Muita paciência De ver a aplicação Da tinta Mas enquanto isso Eu vou ir conversando Com vocês aqui Então gente É Então Também no Facebook Nós temos Na nossa página No Facebook O pessoal lá Também tem muita gente Que vê lá Quero agradecer a todos Que seguem a página E é isso aí gente A gente Fica feliz Por estar sempre Crescendo as páginas Aqui no Youtube E tanto no Facebook Quanto no Instagram Vocês estão sempre Dando apoio Lá para a oficina Também quero agradecer A todos que São membros do canal E da oficina E estão colaborando Sempre aí Com ajuda mensal Baixa aí Que ajuda demais É um pouco dinheiro Mas que ajuda muito Porque várias pessoas Ajudando Ajuda muito E a gente tem que Reinvestir na oficina Em equipamentos Lá Estou sempre comprando Equipamentos novos Então galera Essa tinta aí É uma tinta poliéster Eu vou aplicar aí Três camadas Sendo que Duas camadas Duas primeiras camadas Eu vou fazer Uma aplicação Um pouco mais encharcada E a terceira camada É um pouco mais pulverizada Para ele ficar Um acabamento Mais liso E depois disso Eu vou aplicar aí Duas camadas De verniz Alto sólidos Para dar aquela resistência Top aí Nessas tampas Para durar muitos anos Se Deus quiser O procedimento Está sendo feito Toda a risca aí Da pintura Seguindo todas As orientações Dos fabricantes Não tem nada Sendo feito Como se diz Pelas coxas A gente segue As orientações Dos fabricantes Para a gente Não ter assim Retorno Retorno é uma coisa Que atrasa muito E não vale a pena Fazer duas vezes Um serviço Receber uma vez Só e fazer duas vezes Então galera Eu vou colocar Essas peças Mais no canto Dessa talba Para poder aplicar Bem nas beiradinhas Dela e a tinta Para não ficar sem tinta Nas beiradas dela Igual vocês estão vendo aí Eu vou fazer esse procedimento Com todas as peças Para a gente evitar aí Falta de tinta Essa tinta É bem diferente mesmo Olhando a tampa Antiga Nunca que você vai saber Que é essa cor Que é a cor original Só com a tampa nova Para saber mesmo Aí nós vamos aplicar Nos cantinhos De todas as peças Nos cantinhos De todas as peças Para ficar bem bacana Daí Eu estou utilizando E galera Trinta libras de ar Trinta libras É uma É uma libra Assim Relativamente alta É Acho que a perda Essas libras São contadas No manômetro Então acho que Aí tem mais Se eu não me engano Eu comprei 15 metros de mangueira De mangueira Para colocar nesse manômetro Então há um pouco de perca No processo Na mangueira Mas é cerca de 30 peças P.S.I. 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 E a correria A gente está na oficina Graças a Deus Tem muito serviço A gente está com a agenda lotada Tem serviço Até o dia 25 de outubro Tem marcado Para o dia 25 de outubro Ou seja A gente vai pegando A gente só pode pegar serviço Em novembro O que a gente está lotada Graças a Deus Muito serviço A oficina Na verdade Sempre teve muito serviço Só que Depois que eu passei a divulgar A gente tem serviço de fora Complementando ainda mais O serviço da oficina A gente tem bastante trabalho Em andamento Serviço de fora Eu vou postar aí Já está pronto Então eu estou fazendo trabalho Na Harley Davidson Flake Vai ser um vídeo sensacional também Com as técnicas bem diferentes Pouco visto aí Nos canais de pintura Aqui de Brasileiros A gente quase não vê Esse tipo de conteúdo E vai ter vídeo aí De Flake Pintura Candy Dessa Harley Davidson É uma pintura muito diferente É uma cafe race Vem de São Paulo Já foi feita a funilaria Agora vamos iniciar A preparação dela E Para a gente conseguir liberar E entregar esse trabalho também Que já está na oficina Já há um tempinho Razoável Então já tem Mais de 30 dias Que está lá Aguardando para a gente fazer Também a gente vai fazer um trabalho Lá no AML também Restauração total No AML Temos também uma Titan 95 Se não me engano 95 não 2005 Aquela 150 Também é uma Exibição de restauração Para a gente fazer Tem duas set galas Para a gente fazer Eu tenho bastante Exibição de moto Personalizado Para fazer lá na oficina Aguardando Um atenerê também Então tem muito conteúdo Gente Esse canal aqui Tem conteúdo mesmo E muito conteúdo diferente Nós conseguimos aí Trazer sempre coisas novas Para vocês verem Igual essa questão De recuperação aí Da letra aí Da tampa do motor Aposto que Ninguém na internet tem E essa técnica aí Foi eu mesmo Que criei ela E eu acho Sabe o que eu acho interessante Que tem muitas técnicas Que eu desenvolvi Através dos anos Aprendi assim Fazendo né Que eu vejo Que outros pintores Já faziam também Acho interessante isso Porque É igual a questão de Fazer as máscaras De pintura Eu achei que eu tinha É o único que fazia assim Mas depois fui ver Que tinha vários que faziam E tipo assim Eu aprendi sozinho Observando Eu falei Ah dá pra fazer assim E fiz E outras pessoas Tiveram a mesma ideia Eu achei isso Interessante demais Aí galera As tampas Do mesmo jeito Lá da aplicação Da tinta No Nas tampas Eu fiz lá Agora no verniz Também a aplicação Eu coloco Na beiradinha ali E aplico nos cantinhos Aí eu deixei a câmera Meio mal posicionada Então pegou mal E daqui a pouco Eu vou mexer Ela aí vocês vão ver Como que eu faço Eu agacho ali Do lado ali E vou vendo No brilho da lâmpada Onde está lisinho Entendeu? O reflexo da lâmpada Mostra onde tem verniz O verniz já está bem liso Então vocês vão ver Agora aí Nessa parte Eu fui atender Um cliente lá fora Tinha que acabar De chegar Para o lançamento E agora eu voltei Rapaz Lá na oficina Tem tanto pernilongo Eles ficam na frente Da câmera E toda hora passando Vocês estão vendo E toda hora passa Um pernilongo Mas tem muito mesmo E olha que não tem Nada assim De água acumulada Lá não E fica esse monte De pernilongo Comodando a gente Então aí Eu vou jogando Verniz Colhando o brilho Está lisinho E vou mostrar Para vocês Como que ficou A aplicação da tinta No finalzinho Está chegando já O final do vídeo Então galera Eu quero agradecer A todos que assistiram Até aqui Vou deixar aí No finalzinho A peça Abrindo a peça zero E forte abraço A todos aí Fiquem com Deus Gente E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto